Para começar a comparação, o Moto E40 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi 9 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,3 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o E40 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi 9, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do E40, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 48, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi 9 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 13, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E40 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi 9 veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o E40 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o Redmi 9 conta com bateria 5.020 e com armazenamento de 32 ou 64 GB, expansível até mais 512 GB. E para terminar, os destaques finais do E40 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com função de modo retrato e macro. E os destaques finais do Redmi 9 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí